Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Veios, em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte, além da Força-Tarefa Segurança Pública. Foram cumpridos 35 mandados judiciais, expedidos pela Justiça aqui do Estado, sendo 13 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão. Dessas ordens judiciais, 17 foram aqui no Estado do Rio Grande do Norte, 16 na Paraíba e 2 em Recife, no Estado do Pernambuco. A investigação precisava desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas, que atuava nas comunidades aqui da Grande Natal, principalmente em Mãe Luísa. Os principais líderes do grupo eram faccionados e recebiam droga de fornecedores de outros estados e distribuíam entorpecente aqui na nossa capital. Os presos serão interrogados na sede da Polícia Federal, tanto aqui em Natal como em João Pessoa, e em seguida ficarão à disposição da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte.